...a mentiras, mas não, vamos mesmo às notícias. Agora são verdades. Vamos mesmo às notícias. Notícias! E aí? Pupu! Ainda estás à procura daquele presente de Natal para alguém especial? Certeza que sim. As vidas da Pepper Bomb Your Mom têm a solução... Que é espetacular. Que tal enviar de forma completamente anónima um bombom de chocolate que tem escondida lá dentro a malagueta mais picante do mundo? Seja por vingança ou partida, parece-nos uma prenda com grande potencial e o melhor de tudo é que quem recebe é que acaba por ter a culpa porque por correio é que meteram na boca uma coisa que veio de forma anónima pelo correio. De qualquer forma, e para provar o seu fair play, aqui está o vídeo em que as fundadoras da companhia experimentam o seu próprio remédio. Vamos ver. Não, não, não. Estou literalmente me mexendo agora. Estou com medo da minha sombra. Estou literalmente me olhando morto. Oh, na verdade, me olhando bom. Estou literalmente me olhando. Eu gostei... Não, não. Estou literalmente me olhando. Vamos comer com um banho. Oh, Deus. Oh, Deus, 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 oh, Deus. Hã? Tu gostas de boeta picante? Eu adoro. Isto aconteceu-lhes com a pior malagueta do mundo. A minha acontecia-me com a... Com o tabasco. Ya. Peraí, vocês eram capazes de fazer isto, alguém? Eu era. Não, não era mesmo. Eu era capaz. Bem, abatimos. Há novidades para os utilizadores do Messenger do Facebook? Pois é, meninos, podem ficar contentes. A aplicação agora permite fazer videochamadas de grupo. Com capacidade. Como é que não tinham a pensar nisto antes? Não pode. Com capacidade para até 50 pessoas, mas só 6 é que podem assistir com vídeo. Já não é mau, 6 já é bom. O update já está disponível e a funcionar, por isso toca atualizar e já vão poder experimentar. Eu imagino uma videochamada com 50 pessoas, deve correr-me muito bem. Ficam o quê? Quadradinhos assim, desse tamanho? Não faço ideia, não faço ideia, nem sei se... É um bocado contra-producente. Não fica tudo a falar por si uns dos outros? Há de ser assim. Bom, vamos à próxima notícia e última. E o Vine afinal vai ter uma nova vida, é verdade, após o anúncio do final da rede social de vídeos. Sabe-se agora que a aplicação vai continuar a existir com o nome de Vine Camera e a permitir fazer os tradicionais vídeos de 6 segundos para partilhar nas redes, como no Twitter ou Facebook ou simplesmente guardar no telefone. Então, não há ainda data anunciada para esta mudança, mas vai acontecer. É, pode ser tipo em 2040. Afinal, voltou. E aí... E aí... Why not? E aí...